Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. Vamos agora para o direto da redação do Xangrande News. A gente vai conversar com o Paulo Sérgio, está com a gente na ponta da linha. Paulo Sérgio, bom dia. Bom dia, Márcio Santos. Bom dia a todos. Estamos aqui na quarta-feira, dia 29 de julho, se aproximando já do finalzinho do mês, para trazer muito mais informações no Jornal da Manhã. Muito bem, a gente começa o nosso bate-papo nessa manhã de quarta-feira, falando sobre o boletim divulgado ontem, Paulo, pela Secretaria Municipal de Saúde. E como é que estão os casos da Covid-19? Traga-nos boas notícias aí. Olha, Márcio, o boletim de ontem, né, divulgado pela Secretaria de Saúde aqui da cidade de Xangrande, não apontou alterações, não apontou novos casos aqui na cidade, viu? Então, o município, ele continua com os números, né, com 259 casos confirmados, onde desses, 29 apresentam sintomas leves, 25 estão com sintomas graves, 191 pacientes já se recuperaram, e 14 óbitos ocorreram desde o início da pandemia aqui na cidade. Lembrando que temos aí 27 casos em investigação, nenhum deles é óbito, né, e também 127 casos descartados, esses os números aqui na cidade de Xangrande, viu, Márcio? Em contrapartida, parece que o número de contágio aqui no estado de Pernambuco aumentou, né? É, Márcio, uma informação preocupante, né, durante entrevista coletiva ontem, né, concedida de forma remota, o secretário de saúde de Pernambuco, ele disse que após algumas semanas, abaixo de um, né, o número de reprodução efetiva, ou taxa de transmissão ou de contágio da Covid-19 em Pernambuco voltou a subir, viu? Então, a gente vinha tendo aí, essa taxa de transmissão abaixo do número 1, e agora, essa taxa voltou a subir e já causa preocupação no governo do estado, nas áreas que estão controlando essa situação, viu? É, pois é, é, Paulo Sérgio, isso também, é, a gente tem informações, também estão sendo repassadas para a gente aqui no Jornal da Manhã, é, a gente fica também preocupado porque nesses dias agora aí já existe já toda uma preparação, inclusive, inclusive, também, para a retomada das aulas, né, e uma dessas retomadas aí também é para as universidades que já estão aí se preparando para também retomar suas atividades presenciais com os seus alunos aí. A gente vê que o estado está com os números aumentando, né, crescendo essa taxa de contágio, e a gente está se preparando para colocar os nossos alunos nas salas de aula. Eu queria que você falasse sobre essa situação, dessa retomada das universidades, mas, de antemão, isso é preocupante também, né, a gente fica um pouco tenso porque é, 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 é ainda muito incerto como é que vai ser feito, como é que vai ser realizado essas aulas, né, por exemplo, a gente falou sobre isso ontem aqui no Jornal, que a gente tem praticamente uma sala aqui em Chagrande, algumas salas de aulas aqui em Chagrande, que tem 40 alunos, vai ter que ter um distanciamento de um metro e meio, dois metros, como é que vai ser feito isso, né, como é que vai, como é que vai ser esse comportamento para esse novo normal que a gente está vendo que vai ser retomado com essas aulas aí. Eu queria que depois você falasse sobre a retomada aí das universidades. Olha, Márcio, é, foi feita uma reunião, né, entre as universidades públicas aqui de Pernambuco, é, que estavam com as atividades suspensas desde o início da pandemia, então já há quatro meses que as atividades dessas instituições estavam suspensas e aí não vinha fazendo, é, aulas online, não vinha tendo essa participação virtual dos alunos. Aí agora os reitores das universidades, eles se reuniram, né, pra definir os rumos da retomada das atividades. Só que as universidades federais, elas já definiram que não voltam às aulas presenciais em 2020, isso em todo o país, né, tá definido em todo o país. Aí nós temos a, 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 a USP de São Paulo, né, que é estadual, mas temos as universidades públicas, é, que já informaram que não retomam mais as atividades presenciais este ano e aí serão retomadas das universidades públicas, é, aqui em Pernambuco de forma online. É, quatro meses os alunos tiveram aí sem aulas, né, não tiveram, é, conteúdos durante esse período. Então, é, os reitores informaram de que os alunos não serão prejudicados, é, por conta dessa paralisação, né, então vai voltar essas atividades. Ainda não tem uma data fixa, uma data prevista pra um retorno dessas atividades de forma online, né, diferente das, é, instituições privadas, que mesmo durante a pandemia fizeram aí aulas remotas, né, não parou o ano letivo das, é, instituições privadas e, é, agora se preparam pra o início do segundo semestre. Já as instituições públicas, e aí tem muito aluno em Xangrante de instituição pública, né, nós vamos ter aí a retomada do primeiro semestre ainda, viu? É, pois é, 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 é toda uma preparação pra um período ainda muito incerto, que a gente não sabe como é que vai ser o comportamento. Ontem, eu não sei se foi ontem, Paulo Sérgio, não sei se você também acompanhou, mas já uma, já existe uma garantia de que agora no mês de dezembro possa ser distribuído já 15 milhões de doses aí da nova vacina, né? Não sei se isso vai ser suficiente pra atender toda uma demanda, principalmente aqui do Brasil, que a gente tem, é, 2 milhões aí de, de, 2, é, uma quantidade imensa de habitantes aí, né, e, enfim, é a situação muito complicada. Paulo Sérgio? É um, é um assunto até interessante pra se analisar, né, Márcio, a questão das vacinas, porque os laboratórios, eles não vão ter capacidade de fazer todos, é, toda essa, essa quantidade pra imunizar o mundo todo, né, de uma só vez. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter, é, nesse primeiro momento, as doses saindo, principalmente para os profissionais de saúde, que estão atuando diretamente. Na linha de frente. Depois, nós vamos ter os outros grupos prioritários, e aí ainda não se sabe, só não se sabe ainda, se os próximos grupos serão idosos, se serão portadores de doenças crônicas, se serão crianças. Mas, ainda não se sabe, o que se sabe é que, num primeiro momento, a vacina vai ser para a profissão de saúde, né? É, bom a gente falar isso, porque talvez alguém possa pensar, assim que for liberada essa vacina contra a Covid, todo mundo vai poder tomar. Não vai ser assim, vai ter que ser feito de forma organizada, pra atender de acordo com parcelas da nossa sociedade. Bom, é, a Covid-19 continua trazendo transtornos aí para os condutores do transporte alternativo de Xangrande a Gravatar. Pelo menos foi isso que o prefeito Joaquim Neto afirmou ontem, né, Paulo? Como é que foi essa, essa fala do prefeito de Gravatar? Olha, Márcio, ele participando de uma live, né, foi questionado sobre a volta, né, do transporte alternativo entre Xangrande e Gravatar, né, que a gente ainda chama de transporte alternativo, né, mas a nomenclatura já mudou, né, é cooperativa. Então, ele foi questionado porque está sem funcionamento desde o dia 22 de março, né, então ele demonstrou bastante preocupação com a retomada desse serviço, disse que Gravatar está no número crescente de casos, né, isso a gente pode observar pelos boletins da cidade vizinha, né, muito diferente aqui em Xangrande e também ele até citou o exemplo da cidade de Caruaru, que teve um aumento considerável com a retomada do transporte intermunicipal entre Caruaru e as cidades ali que fazem limite com Caruaru, né, então ele demonstrou bastante preocupação com essa questão e disse que no momento ainda não tem uma data prevista para a volta desse serviço, a volta do transporte intermunicipal entre Xangrande e Gravatar. E é até entendível, né, é até compreensível essa questão, porque Gravatar hoje tem o pico da doença, né, hoje Gravatar aqui na região está registrando bastante casos e também ele, dessa forma, ele se preocupa também com a cidade vizinha, né, que já passou pelo pico e pode ter aí uma volta, né, Márcio? É verdade, com certeza. Apesar de que a gente também teve conhecimento aí que muita gente aproveitou desse ponto para fazer trampolim político também, né, afirmando que as vãs aqui em Xangrande não estavam funcionando por conta do prefeito Diogo e não tem nada a ver com o prefeito Diogo, não depende nem de Diogo, tanto é que as vãs que vão para Amaragi já estão funcionando. Então, eu vi muita gente falar sobre isso, né, é pessoas que querem a oportunidade para criticar onde não tem crítica, né, então fica procurando essas picuinhas aí. Isso mesmo, e até vai ter um entendimento entre as duas cidades, é claro, com a autorização da empresa pernambucana de transporte intermunicipal, a EPTI, né, como foi o caso para a Xangrande e Amaragi, né, houve um entendimento entre as duas cidades, a situação está mais controlada nas duas cidades, então esse transporte pôde voltar seguindo as medidas, né, seguindo as recomendações. Para Gravatá está um pouco mais difícil essa volta agora, por conta justamente do que a gente falou, né, no entendimento da cidade de Gravatá, esse é o momento de pico da doença, então não é recomendável que mais pessoas estejam circulando pelaquela cidade, viu? Muito bem. Paulo Sérgio, obrigado pela participação e até amanhã. Márcio, muito obrigado, desejo a todos um ótimo dia. E amanhã a gente se encontra novamente para trazer muito mais informações. Tchau.